Certo, eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo, canal Fonte Do Van deserved oficiado Cepre aqui no canal, depois você clica em gostei aqui em baixo depois você ouve as outras musicas, certo? Lakro, tomo junto, ouve essa, que essa ai é foda Quem tá no toque, quem tá no toque, Murilo Azevedo Oke, com�... Tá ligado Final de semana reúne a galera Dá um talentu na danada Tira o retrovagem pra ficar mais chave Pô, nós arranca a placa Chama de primeira já bate segunda Ixi, deixar só no vácuo Se o fluxo tá milhão, vral É só grau de lado, corte na navalha, arrepiado eu mostro Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção O bonde todo sem placa, passei lá no baile pra ver como tá Cada hora tá legal, e o Murilo é enjoado e ele é fora do normal Vral, 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 vral só tirando de giro no meio do grau Vral, 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 descendo no vaca as mina passam mal E se o fluxo moiar, se liga que eu vou falar Aí Murilo, segura, Murilo, segura, pra ver porquê? Avisa lá que o toque é nóis, e quero ver os homens pegar Tô de motoca só o buraco, e nóis bota pra acelerar Pra nóis o farol é sempre verde, aqui os moleque é louco crazy Se eu tô falando dos mano de SP, eu tô falando só dos treze Pega a direita, vira a esquerda, sobe a ladeira, depois é só reta Olha pra trás daquela risadinha, grita pros vermes, quero ver se pega Porque aqui nós tem o dom, desde quando nós andava de bike Só que de moto é diferente, só que de moto é diferente E rola o cabo, é mó chave E os câmbio é perto de alinhar, quando nós começa a acelerar Pra ficar da hora gostosinho, o Murilo começa a estralar Pá, 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 pá Olha pra trás da um pra risadinha, ainda fala pros vermes, quero ver pegar Pá, 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 pá Olha pra trás da um pra risadinha, ainda fala pros vermes, quero ver pegar Pá, 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 pá Eles ficam puto quando eu dou perdido, ainda na quebrada eles vêm procurar Perdido, bem sucedido E final de semana E aí Murilo Dá o talento na 150 Acelera forte a época, 800 e o ronco de giro do foguete É o barulho que eles não aguentassem a quebrada Hoje tá suave, jet sem cap, sem placar Se os giroflex acionarem, bate uma pra baixo e acelera a danada É só corte de injetada, carburada é só pipoco Rocambole fica bravo, se é fovinho fica louco Passou na quebrada os mano viu, os moleque no perdido a mil Os gambé ficou perdido e do nada os meninos sumiu Então vai É perdido De meia, ó tá bandida Fica suave que aqui o Murilo toca Enrola o cabo Quero ver pegar É os menino do Vral que bota pra acelera Vai, vai, vai É perdido De meia, ó tá bandida Fica suave que aqui o neguinho toca Enrola o cabo Quero ver pegar É os menino do Vral que bota pra acelerar Desse jeito que nós manda, se liga, mantém o respeito O terror de SP, claro, é o Murilo Azevedo Desse jeito que nós canta e nós leva adiante É medley exclusivo, se é medley, é fonte do fight Pesadão é desse jeito, demorou, é nós que tá É o neguinho da BRC na hora que vai improvisar Desse jeito eu vou mandando no estilo original Pra quem não conhece, sou eu mesmo Menino do Vral, tá ligado? Queria agradecer cada um que vem curtindo meu som Compartilhando, somando junto comigo É medley exclusivo Pra fonte do funk E quem tá no toque, é o Murilo Azevedo Domingueira Pra onde nós se joga DJ? E agora que eu tô de melhota Sentar na piroca Sentar na piroca, na cinção Não pode ver que essas meninas gostam No porquinho de escolher que essas meninas adoram Na rua das pedras Quer raspar a bunda na garupa Quer pinar a bunda na garupa da meiota Imagina se eu tô de tijora Ela se joga, tá macendo as mina e foda Sentar na piroca Quer raspar a bunda na garupa da meiota